A CIDADE NO BRASIL 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 Vale a pena servir a Deus Esta canção chama Cuida da nossa casa onde mostramos a cuidar da nossa vida da nossa casa da nossa família Amém Ele pediu um, depois que levou isso, ele não estava na fronteira, e... Foi uma vez. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.